Finalmente, consegui colocar de novo, do tempo sem. Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e aqui estou eu, novamente, com os cílios quilométrico, magnético. Se você não sabe dessa história dos cílios magnéticos e quilométricos, dá uma olhadinha no meu Instagram que você vai entender tudo. Hoje a gente tá aqui pra quê? Isso aqui pra jogar Stardom e a gente vai jogar no Mozilla Firefox, tá? Primeiro porque o Chrome vai acabar com o Flash, segundo porque eu quis testar outro navegador pra jogar Stardom. Vou mostrar pra vocês também, esse navegador, eu costumo usar ele só quando eu vou jogar RPG. Sobre eu ser uma Superstar, eu acabei de clicar pra ser uma Super... Aí, ó, eu fui já, gente, na verdade. Eu acabei de comprar, gente, não tá aparecendo aqui, mas eu acabei de comprar Superstar faz, tipo, uma hora. Que eu comprei, só pra deixar tudo certo. Eu comprei aquele ali de R$15,00. Esse aqui é o Non Recruing, que é por 30 dias, mais 200 SD sem renovação automática, senão ia ficar renovando no meu cartão. E, sinceramente, eu prefiro renovar quando eu for gravar, assim. Não sei, vamos ver o desenrolar, né? Porque eu não tô jogando todo dia, nem Covid pra mim tá fácil jogar todo dia. Assim como postar vídeo que agora eu reduzi pra dois dias por semana, infelizmente, eu tô bem satiçada com isso. Mas é o que deu pra fazer, pra continuar tendo vídeo. Então eu decidi comprar esse de R$15,00, até porque é 5 a um a mais do que o outro, né? Que você vira Superstar todo mês, é 10 a um. Deu na mesma, na real, né? Só gastei R$5,00 a mais que, no caso, foram os R$5,00 que eu ganhei no último vídeo. Sim, gente, eu ganhei, pra quem tá curioso, até o dia de... dia 26 de agosto, eu ganhei R$81,00 de dólar com aquele vídeo do Stardom. Inclusive, ele chegou a R$1.300,00, então por isso que a série começou. Continuem assistindo ele pra eu poder ganhar mais, pra eu poder cobrir os R$15,00 que eu gastei agora. Beleza? Ok, primeiro, antes da gente jogar, a gente vai ler um comentário de uma menina que joga faz tempo, da Nayara. Eu pedi pra ela me explicar algumas coisinhas e ela falou assim. O número de jogadores antigos retornou devido à pandemia, afinal, muitas pessoas estão ficando em casa. As atividades do Academy continuam a mesma coisa, não foram atualizadas. Por outro lado, o Stardom tem feito lançamentos quase diários a preços em conta. Versões recolored, que são versões de peças antigas e cores diferentes. Tem o Style Trial, que é uma competição do Stardom em que eles lançam um tema e aí fazemos um look dentro do tema. São 30 ganhadores e a equipe do Stardom escolhe os looks pensadores, que ganham 35 SD, uma peça do Plaza e um troféu. Eu fui uma das ganhadoras no tema Match Gala. Ai, que legal. Além dos clubes que estão bombando mais do que nunca, as zonas têm feito competições com prêmios muito legais, por exemplo, Hares, Prêmios da Lista Desejos, Stardom e até a Associação Superstar. Tem o Insta, muita gente fazendo Stardom e postando looks. Ai, sorteio. Nossa, tem muita coisa acontecendo. Tem muita coisa que eu quero fazer. Vamos por partes. Primeiro que eu quero entender o que é esse clube e onde estão esses desafios. Acho que é isso aqui, né? Eu não sei, gente, onde é que ficam as coisas, porque eu totalmente esqueci. Acho que é aqui, Spotlight. Eu lembro desses desafios. Nossa, que linda é essa? Caramba, como é que faz pra ser assim? Aqui, a Contest. Ai, eu bem tonga, não enxerguei as coisas. Ah, beleza. Vamos ver. Play now. T-Volt. Volt, 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 volt. Ah, novo tema todo dia. Vote for me. Não votei. Eita, a mulher não tá ali. Ok, então tem isso. Eu tenho que pensar melhor, assim, entender melhor onde que é as coisas, o que são as coisas. Estou um pouco perdida ainda em relação a tudo isso. O que eu ganhei? Sei lá o que eu ganhei. Compete. Ah, aqui tem que habilitar o Flash. Por algum motivo, eu não consegui instalar o Flash Player no Mozilla Firefox. Então, eu entrei de volta no Chrome. Eu vou pesquisar isso depois, porque eu terminar de gravar o vídeo. Pra gente jogar em outros lugares, né? Enfim. Bom, a gente tava aqui em competições. Olha, aqui tá traduzido. Não sei. Gente, minha conta tem oito anos. Ué? Ué? Eu cliquei. Competir e eu vim pra cá? Não entendi. É pra eu fazer o look do tema que eu tava botando. É isso? Ah! Safai africano. Chihuahua? Eu tenho chihuahua. Pandora, vem aqui. Você vai aparecer no vídeo. Essa é a Pandora. Oi, Pandora. Se inscreve no canal. Ah, então eu quero fazer... O que eu cliquei pra fazer mesmo? Era chihuahua. Era chihuahua, né? Eu tenho que fazer um look chihuahua? Meu Deus. Eu não sei qual é o look chihuahua. Tá, eu entendi como é que funciona agora. Eu tiro a foto daí e manda lá. Beleza. Outra coisa que eu queria fazer, obrigada por entrar aqui, era remodelar minha doll, né? Então a gente vai ficar aqui no Star Plaza mesmo. Mas antes, vamos mudar a cara dela. Mas eu não sei como é que muda. Eu tô muito perdida. Calma, vamos pro Star Bazaar. É verdade, né? Eu acho que o Star Bazaar era a coisa que eu mais gostava de fazer, que era vender roupa. Ah, mas aqui a galera tá vendendo as coisas caras, né? Ó, essa brusinha aqui. 111, preço original. Pelo amor, né, gente? Que coisa é essa? Enfim, mas onde que compra cabelo? Ah, aqui. E agora, galera? É bem caro aqui essas coisinhas. Olha esse daqui que lindo. Essa boca. Nossa, esse daqui tá barato. 34 só? Uau! O que vocês querem, galera? Vou vender meus cabelos antigos que eu tenho. Ah, eu tenho uns cabelinhos bonitinhos ali, mas eu não sei mais o que fazer com eles. Hum, comprado por 6. Eu vou vender por 6 também. Vou botar as coisas aqui pra vender? Não. Isso aqui eu vou por 6 também. Quero vender agora. Nossa, que caro isso, né? Ai, nem vou vender por tão mais caro. Faz tanto tempo que eu comprei. Porra, até hoje não tem como editar e botar exatamente o valor que eu quero vender. Isso, credo. Prontinho. Tudo à venda. Ai, eu ganhei isso. Ah, foi isso que eu ganhei aquela hora. E moda tem muita coisa aqui. Essas coisas mó velhas, assim. Ai, vamos botar esse cinto. Cinto que eu não vou usá-lo. Nossa, essa blusa. Olha pro quanto que eu comprei. Tenho certeza que não vale tudo isso. Visite meu Star Bazaar, porque agora eu coloquei coisas pra vender. Eu vou entrar aqui todos os dias, porque eu adoro vender. Eu vi o meu bazaar. Agora o que vai fazer? A gente quer um posto. Me apaixonei por esse cabelo. Ai, por esse também. E agora? Eu tô pobre. Eu não posso sair comprando coisas assim. Minha só R$200. Será que eu compro esse de R$60? Ah, eu vou comprar. Agora a gente precisa de um posto. Na real, eu tenho umas coisas ali. Talvez eu possa dar um jeitinho. Vamos aqui no salão de beleza ver isso. Aqui, ó. Meu cabelinho novo. Ai, que lindo. Tem até uns baby hair. Mas daí como é que faz? Socorro? Não sei botar a lace. Ah, é assim, né? Nossa, será que eu comprei um cabelo zoado? Por isso que eu não tô conseguindo? Ou eu que sou burra. Não sei. Acho que é isso. Isso ficou feio. Tem algo errado mesmo com esse cabelo. E vamos lá botar ele pra vender. Porque eu não sei qual é o meu problema. Não é possível. Eu comprei um cabelo zoado. Eu perdi dinheiro. Vai que no final nem tava zoado. Eu só não soube colocar mesmo. Nossa, esse aqui tá lindo, né? Não tenho esse dinheiro pra gastar agora. Eu já tô muito chateada. Ah, tá ficando bom. Tá ficando bom, gente. Não tá tão ruim, não. Só esse olho que tá esquisito. Vamos ver se mudando o olho. Ela tá horrorosa, gente. Ai, eu gostei dela, sim. Não sei fazer. Eu vou voltar com as coisas que estavam antes aqui. Que elas são melhores do que o resto das coisas que eu botei. Ó, vou botar o bifinho de novo. Ó, eu tenho uma sobrancelinha aqui. Aparentemente, eu só tenho uma sobrancelha. E vou botar esse zóio aqui de novo. Sim, porque eu não sei mais o que fazer. Alguém tem que me ajudar. Essa boca é bonita, pelo menos. Eu gosto dessa boca. Tá, o cabelo. Os cabelos que a gente tem aqui. Eu tenho vários contados, como vocês podem ver. Esse que é o problema, né? A sobreposição das coisas é bem estranha. Ó, esse cabelo da N.K. Minaj. Isso aqui é só tirar, ó. Não, eu gostei desse da franjinha. Calma. A gente tira essa. Tira essa. E diminui um pouquinho, eu acho. Ó, até que não ficou tão ruim. E daí agora a gente vai ver a cor do cabelo, né? Olha só! Agora sim! A gente até que deu um jeito nas coisas, né? Ou a branca. Eu adorava colocar a branca. Eu fazia umas mechas também. Cadê meus negócios de fazer mecha? Ó, vamos colocar esse turquesa. Cadê as mechas, meu pai amado? Ah, não sei, mas tô fazendo. Ai, as mãos. Eu sempre muito, né? Maravilhosa com as mãos aqui. Os pés também. Corpo. O corpo faz tempo que eu não vejo. Slider de pé. Ah, acho que tá pra cá as cores melhores. Beleza. Acho que eu gostei. Agora a gente vai trocar elas de cor. Tá, vamos ver o que eu quero. Eu tenho uma lista de desejos aqui, né? Que tem as coisinhas que eu acho lindas demais. Ai, tem um cabelo muito legal, olha. Ok. Tá tudo em promoção? Tá, esse é meu primeiro opção de look. Porque tava salvo ali. Agora a gente vai pra minha lojinha. Que eu gosto muito. Bem gótica. Vamos montar outro look. Tá tudo em sale? É porque eu comprei e virei estar assinante? Superstar? É por isso? Esse daqui, com certeza. Ou esse. Vou montar um look que eu usaria. Pra gente ficar próximas, assim. Quero coisas baratas. Nossa, qual era aquela saia do início? Que marca era aquela? Eu gostei muito dessa saia. Fiquei muito interessada por ela. Ué? Será que a gente encontrou um par aqui? Olha só. Ai, esse vestido também. Eu adorei. Ai, era isso que eu queria. Essa... Eu tô procurando isso na vida real, né? Mas eu não encontro na vida real pra comprar. Isso. Olha só. O look tá... Tá vindo o look. Olha só. Tá saindo. Olha. A gente tem uma versão preta desse daqui. A gente tem esse. Esse. E agora eu preciso de uma calça, né? Ou será que é assim? Não. Uma calça. Uma saia. 90 anos pra eu escolher as coisas que eu quero, né? Cada uma. Ah! Aqui! Achei! Ai, eu gostei desse look, galera. Eu achei bonitinho. Tá. Acho que a gente montou o look. Sapato a gente encontra algum na minha casa. Então vamos colocar as coisas aqui que a gente quer. E deu 43 star dollars. Tá. Vou comprar. Vou comprar tudo. Ok. O que que é isso? Tá bom. Vou comprar também. Tá me oferecendo assim desse jeito? Vamos pra nossa casa nos vestir e... Ver se a gente vendeu alguma coisa, né? Vamos se vestir. E sabe o que eu vi também? Eu vi que vocês deixaram algumas mensagens pra mim aqui na minha casa. Eu percebi depois só. Fiquei muito feliz. Ai, eu me vestiria assim sem sombra de dúvidas. Nossa, eu adorei a roupa dela. Ela tá feinha só. Mas eu adorei. E... Vamos salvar aqui, né? Calma. Ai, agora abriu mais coisa pra mim, né? Eu nem... Eu sei que eu tenho mais... Ah, tenho que comprar? Ai, abriu aqui. Tem bastante coisa. É verdade. Eu lembrava que eu tinha uma cozinha. O que que é esse? Tem vários cômodos totalmente vazios. Eu não sei porque tem tanto cômodo. E eu tenho isso daqui. Ah! Desfimei a roupa daqui. Vamos ver aqui. Nossa, que coincidência. Por isso que eu queria usar esse cabelo. Eu vi daqui em algum lugar. Olha só as mensagens que vocês me deixaram. Oi, acompanha o seu canal. Vi o vídeo do Stardoll. Vim do seu canal. Vim pelo canal. Se precisar de ajuda, estou aqui. Ai, que linda. Vim pelo seu canal. 5 barra 5. Obrigada. Vim pelo seu canal. Olá, vim pelo seu canal. 5 barra 5 pra você, linda. Vim pelo seu canal. Sua doll é muito bonita. Ai, agora eu espero que ela tá bonita ainda. Ai, muito obrigada. E galera, eu vou aceitar todas vocês aqui como minhas... Eu ganho dinheiro por aceitar a amiga? Caramba. Ué, não ganho mais dinheiro? Bom, eu vou aceitar todas vocês. Todo mundo, quem quiser, pode me adicionar. Clubes. Isso que eu queria ver agora. Obrigada, Stardoll. Eu tava me esquecendo. Eu queria ver o que são os clubes. Eu preciso entrar em um clube como faz. Como que faz? Unhas. O lugar perfeito para você... Entre nele. Amo unhas. Nossa, mas 30 mil sócias é louco, né? Quanta gente. Ai, me indiquem no clube pra eu entrar. Quero entrar num clube que vocês também estão. Então, comenta aqui um clube para eu entrar, tá bom? E a gente vai encerrar com isso aqui, que a gente vai fazer no próximo vídeo. A gente vai fazer isso aqui que eu não fiz. Eu sei que vocês terminaram já isso e quem terminou meio que ficou sempre fazendo o jogo. Mas eu mal comecei. Eu não tava aqui antes disso aparecer, na verdade. Então, no próximo vídeo a gente vai iniciar os nossos desafios. Esse aqui é o meu desafio diário, na verdade, né? Não, nem sei o que eu tô falando no lugar errado. E isso aqui, Sardau Academy, eu vou fazer isso aqui. A partir do próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz com todo amor e carinho. Coloquei cílios gigantes que impedem 50% da minha visão. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal e de comentar um clube aqui para eu entrar. Tchau!